Fala pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Eu espero que sim, que Deus abençoe você e sua família sempre meu querido. Pessoal, gostaria hoje aqui de pedir a sua humilde opinião sobre um tema, tá? Muita gente aqui do canal sempre faz esse questionamento e eu gostaria de pedir o seu apoio aqui para que a gente pudesse compartilhar e ajudar as pessoas do canal aqui na decisão da compra de um Honda Civic, ok pessoal? Qual é a pergunta que eu gostaria de tratar com você aqui? Rodrigo, até quantos mil quilômetros rodados vale a pena fazer a aquisição de um Honda Civic? Então, esse é o tema que eu gostaria de pedir a sua opinião aqui. Sei que tem bastante gente aqui no canal que já tem também Honda Civic aí com quilometragem acima aí dos 100 mil quilômetros rodados e gostaria de pedir a sua humilde opinião para conosco aqui. Pessoal, é assim ó, vou contar um pouquinho da minha experiência para com você e espero que te ajude. Eu tive um Honda Civic LXR, vou falar sobre ele porque esse LXR, ele está nesse exato momento com 20 mil quilômetros rodados então é um carro novo aí de quilometragem. O LXR que eu tive, eu peguei ele com 17 mil quilômetros, tá? E fui com ele até os 70 mil quilômetros rodados. Então, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da minha experiência que eu tive com ele. Rodrigo, o carro valia a pena? Pessoal, é assim ó, honestamente, desde quando eu peguei o carro, eu peguei o carro novo e eu entreguei o carro novo. Então, eu gostaria de falar isso para você. Existia algum detalhe, Rodrigo, que com 70 mil quilômetros desabonasse o carro? Pelo contrário, meu querido, tá? Eu sempre cuidei muito bem do carro e quando eu entreguei o carro, o carro parecia que estava numa condição de mais novo do que quando eu peguei ele, tá? Então, assim ó, tinha algum detalhe que você percebeu no carro que com 70 mil quilômetros impactaria aí em você fazer ou comprar um carro com 70 mil? Não, muito pelo contrário, tá pessoal? O carro com 70 mil quilômetros era um carro praticamente zero, tá? Detalhe importante, que aí não tem como a gente fugir disso. É lógico, né? Levar num mecânico, se você tiver a procedência aí do carro, se você sabe qual a procedência do carro, para que você tenha um histórico, pelo menos, de manutenção preventiva básica, ok? Estou falando de manutenção preventiva básica, substituição dos filtros, substituição do óleo, filtro do óleo, manutenção básica, ok pessoal? Então, assim ó, com 70 mil quilômetros, o carro era zero, 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 tá? Não tinha nada que desabonasse o carro. Rodrigo, mas eu estou olhando um carro, um Honda Civic, ele está com 120 mil quilômetros, 140, ele ainda vale a pena? Pessoal, vale muito a pena, tá? Gostaria de passar isso para você. O carro, esse carro aqui com 120, 150 mil quilômetros, o carro com relação à parte mecânica, o carro é zero ainda. Se foi feito, se, se foi feito, as manutenções preventivas do carro, esse carro aqui, meu querido, você vai rodar aí 500 mil quilômetros tranquilamente, tá? Isso mecânica. Não tem nada, nunca ouvi falar nenhum problema de câmbio, de motor, relacionado aí com problemas, né, crônicos desse carro aqui. Nunca ouvi dizer nada. Nós temos hoje no canal aí aproximadamente 2.500 inscritos, e todas as pessoas que tem o Honda Civic, todas elas sempre falam muito bem do carro, tá? Tem um amigo aqui que um dia ele se prontificou aqui no canal, o carro dele, se eu não me engano, tem 440 mil quilômetros rodados, para você ter uma ideia. E ele mencionou que ele nunca teve que fazer nada no carro sem que fosse a manutenção preventiva. Então, eu gostaria de compartilhar isso com você, porque vale muito a pena. Às vezes, né, você está achando que o carro está aí com 100 mil quilômetros, que é muito rodado. Pelo contrário, resumindo rapidinho, uma vez eu comprei uma Massaveiro, comprei ela com 140 mil quilômetros, rodei até 220 mil quilômetros com ela, o carro nunca deu nenhum problema, tá? Fazendo o quê? Mas como? Fazendo a manutenção preventiva básica, ou seja, seguindo o básico aí do plano de manutenção do carro, tá? Então, gostaria de tirar essa dúvida sua. Se você tem aí a intenção de comprar um Honda Civic, né, e aí você está achando que, por causa do Acic, ele está acima de 100 mil quilômetros rodados, não sabe se vale a pena, eu afirmo para você aqui, meu amigo, vale muito a pena, vale sim, pode comprar sem medo. Como sempre friso, leva, lógico, no mecânico, que tenha competência técnica em Honda, que conheça de Honda, tá? Para ele fazer uma avaliação para você. Eu tenho certeza que após essa avaliação, você vai ter a confirmação aí de que, vai tirar o receio que você tem da compra, tá? Então, vale muito a pena. Então, eu gostaria aqui, pessoal, só de colocar um detalhe aqui, que eu me esqueci aqui. Às vezes, né, a gente quer pegar um carro com um KM baixo, de 40, 30 mil quilômetros, e você realmente acaba pagando um valor maior aí, por esse fator, ok? Então, você paga o preço por isso aí, né? E assim, o que mudou de um carro para o outro? Eu posso dizer para você que nada, tá? Se foi feita a manutenção preventiva, nada. É lógico, se você pegar um carro aí acima do 100 mil, ele vai ter uma depreciaçãozinha um pouquinho maior, então, você vai conseguir pagar um preço aí, mais barato nesse carro, tá? Nem por isso, o carro deixou de ser aí o Honda Civic. Pelo contrário, posso afirmar para você, que você não vai se arrepender. Se você comprar acima do 100 mil, eu também tenho certeza que o carro que você está comprando é um ótimo carro. Posso afirmar isso a você, tá? Sempre, lógico, né, pessoal? Avaliem todos os pontos, questão de alinhamento do carro, se o carro já teve colisão, se você puder, faça o laudo cautelar do carro para você ter uma ideia, tá? Então, assim, vale a pena alguns pontos para você tirar aquela dúvida, né? Aquela pulga atrás da orelha. Se é o carro que você quer, por que não comprar, tá? Então, vale muito a pena. E aqui, gostaria, meu querido, humildemente, de pedir a sua opinião aqui. Por quê? Eu gostaria que você ajudasse as pessoas aqui do canal, porque eu sei que tem bastante gente que tem essa dúvida no canal, e aparecem esses questionamentos. Então, assim, peço a você, compartilhe aqui a sua experiência. Gostaria que das pessoas aí que tem o carro acima de 100 mil quilômetros do lado colocasse aqui os comentários aqui embaixo, aqui pra gente aqui, pra falar a impressão que tem do carro, tá, pessoal? Então, gostaria de pedir aí que você participasse desse vídeo e escrevesse aqui nos comentários pra que a gente pudesse ajudar o próximo aqui. Beleza, pessoal? É um ponto que eu gostaria de falar com vocês, então, peço humildemente a sua participação aqui para conosco aqui. E fiz um resumo do que eu acho aqui para com você aqui, e espero que te ajude aí. Beleza, meu querido? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, que faz a diferença pra nós aqui. Desejo a você um dia ou uma noite abençoada pra você e sua família, e que você esteja, tenha sempre Deus no coração. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!